Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje dia 6 de junho de 2023 é aniversário do meu marido Hoje ele completa 25 aninhos, então eu acordei um pouquinho mais cedo que ele Tô até aqui no banheiro pra não fazer barulho lá na cozinha, que vocês sabem que ele em casa é pequeno Então eu fiz um café da manhã pra ele especial, um café da manhã simples, mas especial né gente Foi feito com carinho, então eu já montei o café da manhã e vou levar pra ele na cama agora Eu vou mostrar pra vocês aí como que ficou esse café que eu montei E esse foi o café da manhã que eu preparei pro Davidson, gente Eu fiz aí dois misto quente né, com queijo e presunto Eu também coloquei esses dois bolinhos de chocolate suíço Porque eu sei que ele gosta desses bolinhos de chocolate Eu também coloquei um pouquinho de biscoito de maisena nesse potinho Coloquei uma xícara de café e um danone E pra enfeitar eu coloquei aí esses coraçõezinhos Mô? Mô? Quem é o aniversariante do dia hoje? Quem é o aniversariante do dia hoje? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Meu Deus Amor, tá muito pesadinho Preparei aqui um café da manhã pra você Um café da manhã simples Mas especial Me ajuda aqui, tá pesado Abre aqui Aê Cheio de soninho, tadinha Preparei um cafézinho da manhã pra você O que você achou do café, amor? Tá maravilha Tá maravilha? Tá bonito Tomamos um café juntinho E aí amor, você gostou do seu cafézinho? Gostei Adorei Tava uma delícia Agora ele acordou, né gente? Porque a reação do Davis A reação do Davis Quando eu trago as coisas pra ele É sempre assim Ele fica tipo Aham Mas claro gente Tô lá sonhando Lá longe do nada Poxa Não dá, né? Ai gente, mas que bom que você gostou Amor Gostei Adorei, meu amor Já já a gente volta aqui já arrumado Porque hoje a gente vai sair pra comemorar o aniversário do Davis A gente vai sair pra almoçar Então já já a gente já aparece aqui arrumado pra vocês Alguns centímetros depois Já estamos aqui prontos pra comemorar o aniversário dessa pessoinha Meu aniversário é diferente, né? Cara, de quando eu acordei Tem uma coisa horrorosa Como é que você tá se sentindo, mano, esse dia? Fazendo 25 anos Tô bem Tô bem Graças a Deus que eu não tenho Tá feliz Tô feliz Graças a Deus por mais um ano de vida, né gente? A gente pode comemorar muitos anos ainda junto E aqui com vocês também, né? Isso aí E agora nós vamos ir pro restaurante Que é chamado Jatobá Maravilhoso E ele é conhecido Que eu que eu vi é maravilhoso Ele é bem conhecido por fazer a melhor costela no fogo de chão E o Davis tá com bastante vontade de comer essa costela É a primeira vez Eu vi nas fotos Parece ser muito bom Verdade A gente dá água na boca É a primeira vez que a gente vai lá Então a gente vai mostrar tudo pra vocês Mas antes da gente ir A gente vai mostrar aí o nosso look pra vocês Que eu sei que vocês gostam, né gente? Então, gente Hoje eu tô com essa blusa de preta com vocês Olha ele, gente Vermudinha jeans Tênis preto Bem básico Com anezinho Tá lindo, meu amor Você é bem esporte Bem bonito Bem normal E esse é o look que eu vou pra comemorar O aniversário do meu marido Coloquei um básico também Coloquei aqui uma camisetinha Uma saia longa Frouxinha, né? Pra poder comer à vontade Uma rasteirinha, né? Pra ficar confortável E é isso, gente E agora partiu pra conhecer o restaurante Jatobá A casa da costela gaúcha O Davidson já trouxe até o bolinho dele Aqui você pode trazer o bolo Aqui é bem diferente, gente Eu não sei nem onde que é a entrada Eu só tô indo Olha o cheirinho, olha o cheirinho Nossa, que ambiente bonito Olha o que é isso Já chegamos aqui no restaurante Ele senta ali olhando o cardápio Eu passei aí o cardápio pra vocês Uma coisa boa Eu passei pra vocês aí um pouquinho do cardápio E se vocês quiserem ver melhor Só dá uma pausa no vídeo Que vocês vão ver os preços A gente tá esperando a família dele chegar, né? A minha sogra com o pessoal Então a gente tá aqui de boa Curtindo um pouquinho o restaurante É bem bacana Sim, é muito bacana Eu gostei muito do ambiente E sobre o estacionamento, gente Você pode estacionar lá na frente Onde eu mostrei pra vocês E também pode estacionar aqui nessa área Onde eu mostrei pra vocês também Nessa área verde aqui Aqui tá em óbvio Estão tirando de pau É, né amor? Vai ficar maior Pra uma necessidade Porque tá enchendo muito É verdade Agora tá vazio Vocês estão vendo que tá meio vazio Porque agora é meio dia e quarenta E hoje é terça-feira Então não tá tão cheio E eu gostei muito Porque aqui é coberto por área verde, né? Então eu gosto bastante É bem fresquinho aqui Algumos momentos depois Minha família chegou Tá todo mundo aqui Olha aí Eeeh A família do Sapé Minha esposa tá aqui A vó tá aqui Dá oi, vó Todo mundo aqui Chegou Tô a esperar pra jogar, né amor Pois é, eu tô morrendo de fome já Meu barrigo tá no fome Três e três Nosso almoço acabou de chegar E olha só, gente Que delícia Explica aí Que que é isso, amor Aqui a picanha O pato queijo, né? O cheiro tá maravilhoso É E ali é a costela Feita no fogo de chão A famosa costela, é Ó, bem quentinha Arroz Feijão Como é que é o nome? Feijão tropeiro Maionese Isso aqui, vinagrete E legal que não fica frio, né amor? Porque tem isso aqui Que fica esquentando Sim, verdade O cheirinho tá maravilhoso Todo mundo com fome aí Alguns momentos depois Parabéns pra você Mersa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Mersa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Eita, meu Deus Que delícia Vai amor, corta aí O primeiro pedaço Ah, que emoção, gente! Isso é tão romântico! Terceiro pedaço! Terceiro lugar! Tá emocionado, Pedro, tá emocionado! Estamos indo embora! E aí, gostaram? Gostou, Sandra? Olha, vale a pena, gente! Gostou, amor? Eu recomendo pra todos os perigos! E aí, vó, gostou? Gostou, vó? Recomendo! Recomendo! Muito bom! Muito bom! Atendimento, refeição, espetacular! Foi muito bom mesmo, gente! Eu gostei bastante! Gente, gostamos muito de vir aqui, de conhecer esse restaurante! Uma delícia! A comida aqui é muito boa, gente! Maravilhosa! Tem um sabor muito bom! Gostei muito dessa costela, a gente tava com vontade, amor! A costela é uma delícia! Jéssica, nós fizemos a costela, gostou! Eu gostei muito, gente! O Devis também matou a vontade dele! Verdade! A gente também pediu picanha, né amor? É! E eu gostei bastante! Tava bem temperada! Muito gostosa! Eu gostei muito daqui! Aqui é muito tranquilo, né? Como vocês viram aí, né? Muita área verde! É! Tem estacionamento aqui! Sim, verdade! Muito legal! Um ambiente muito bom! Valeu super a pena! E esse foi o vídeo de hoje, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito! Deixa seu like pra ajudar a gente! Deixa seu comentário aqui, dizendo o que você achou desse vídeo! E desejando aí uns parabéns pro Davidson, né? Ele tá voltando aí com o restinho do bolo que sobrou! Meu bolo! É! Vou levar pra minha sogra, pro meu sogro! Verdade! Meu cunhado, que não com medo! É! E é isso, gente! Um beijo! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo, hein? Tchau! 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 Tchau!